Música Eu estava na minha casa, lá na cidade de Barra Mansa, no interior do estado Rio de Janeiro E próximo, a casa onde eu morava, no terreno da igreja, bem próximo, cerca de 500, 600 metros Havia um acampamento de cigano O Espírito de Deus veio no meu coração Aleluia, e o Senhor me fez entender que eu tinha que ir lá O Senhor falou forte no meu coração A minha esposa estava lavando roupa, mas uma irmã estava ajudando ela Eu cheguei para ela e disse, para tudo, vamos lá, vamos embora Larga tudo Elas não entenderam Vamos embora Rapidamente saímos Chegamos naquele acampamento de cigano, meu irmão Parecia que já estava tudo Vão direita, parecia que estava tudo combinado Aquelas senhoras saíram das suas tendas Das suas barracas Já vinha com um pedido de oração na mão Aleluia Ele já estava, aleluia Não está guardando Olha meu irmão Olha quantas almas Aleluia Jesus quer usar você Aleluia Mas você, aleluia, tem evidenciado a obra de Deus Glória a Deus Comecei a orar por todos, por todos ali De repente chegou uma cigana de mim, uma senhora, ela me disse O senhor pode ir orar na minha casa Ela estava querendo dizer na tenda dela Eu falei, eu vou lá orar Quando eu cheguei lá, botei ali, havia um rapaz na cama, deitado Com aproximadamente 40, 45 anos Muito magro Muito indevital, doente Eu falei de Jesus pra ele Seus olhos aqui me julgam Eu fiz o apião pra ele E ele aceitou Jesus Aleluia Aleluia Olha meus amados irmãos No outro dia Pela manhã Quando aquela irmã chega lá em casa novamente Ela diz, olha Você sabe Aquele moço do senhor ontem Falecei Ela disse Morreu essa madrugada Aleluia Ele tinha AIDS Aleluia E morreu Aleluia Agora imagina se eu não vou lá falar de Jesus pra ele Aleluia Jesus ia requerer o sangue dele da minha mão Aleluia Mas ele partiu salvo Aleluia Ele pôde ouvir a palavra de Deus Aleluia E partiu pra eternidade com o senhor Aleluia Deus Ele quer usar você Aleluia O índio meu irmão Aleluia Que não Ele não é só pro pastor Aleluia Ele não é só pro presbítero Ele não é só pro dirigente Ele não é só pro presbítero Obrigado.